Disseram pra você que tudo acabou Prova te venceu e Deus te abandonou Confessa não tem prazo de qualidade Pensagem negativa não vem do Senhor Não acerte sua derrota, não se desespere Espera no Senhor, não largue sua cruz A última palavra não vem do médico Nem do advogado, ela vende Jesus A última palavra não vem do médico Nem do advogado, ela vende Jesus Você olha no relógio, vê passando os horas E você olha, você diz, meu Deus, quanta demora Que o irmão da angústia que deu de sabão Deus já preparou um bode pra sua vitória Até os seus amigos viram sua prova Você não vai vencer, parece que enganou Deus promete, não esquece que Ele é fiel Com o imposto do milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Deus entrou na sua vida, a história mudou Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar e o de chorar passou Chegou, chegou Chegou e chegou Chegou a prosperidade, deserto acabou Chegou e chegou Deus entrou com providência, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou Chegou e chegou Chegou Vai arrampar, pessoal Vai lá, rapaz, ali ó